O top 8 é umas 3 horas, 4 horas. Caso eu pegar... 8? 3 horas. Vai acabar tipo umas 8 da noite. Que bom, que bom. Que maluco mesmo. Uuuuh. Mano, Robinho, ele... Mano, ele te deu a tesoura menos 4. Você deu vir reverso, velho. Ele não tinha visto que ninguém tinha nada pra cancelar. Eu nem prestei atenção, tá? É, o que o 5 fingers say to the face? Slap. Activation? Super? Let's go! Bolt Strike, you god! Making the man neutral jump the fireball, and sending him to heaven with Seraphic Wing. Uuuuud stuff. That is... Conditioning. Yup, right there. Come get me! Help! Now you ready to lose, yeah? I'll finish this! Stay 1000 deaths! AHHHHH FUCK! Yeah! You win! Vamos lá? O que é ele? Aqui vem o Kunai! O que? O que? Tinha vindo! Mas ainda está vivo! Amém, SbK! Agora vamos falar sobre o que rápido ele vai. Caltrops! Hold these I love that noise That clang Yeah It's about sending a message I could have did that 20 seconds ago Supply would say the same for the old ones But there are $40 versions of OG Dueland I don't know how I feel about that dude If Dueland came out at $40 There would be a lot of random Regular people buying them And they won't be $40 anymore I'm dead That's like 8 throws in there Gotta always put up the PC setup Before anything else I'm moving What do you think? I'm going to run the stick A lot of other ones Yeah, he's going to aôle of a hundred It's up, he's going to go He's going to get him He's going to get him He'll get him He's going to get him He'll get him He'll get him O que eu acho que esse matchup tem a vantagem? Eu acho que Armika tem a vantagem. As com qualquer matchup que você tem que controlar o espaço com Ryu, você simplesmente não pode fazer isso. Então você acaba morrendo porque você tentou anti-air, mas ele fez a splash, ou você não anti-air porque você estava medo de a splash. Tem muitas coisas que podem acontecer, e qualquer coisa que acontece, e alguma coisa que acontece e alguma coisa que acontece, e alguma coisa que acontece, vai acontecer isso. E eu não acho que Ryu can beat that consistently. Eu acho que a forma que Armika loses matchups é quando ela se desculpa, essencialmente. Eita! 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 Eiy rip attention! Eiy dry word! E seê cote de Rotor! E a rowonles! A por Pennsylvania actually! Mehrow... E large! E seê Looks like the two cards and null! A like break... Elendor! Chef! Heey! ileo! Peguiu! Atua, né? Eu vou levantar na rasteira, quer ver? Jajajajajajajajaja Jajajaja Que no que? O que você disse que não pega? E isso está gravado no chat Fim de novo Goof Lose em Chegcle! Deixa eu relaxar a blá stories O que eu fiz a chance é Itamash Zangief Kabel! Nice Sim, eu fiz isso, por que não? Você vai jogar Toxic Mode again? Excuse me? Eu tô sabendo que vem esses caras Eu caí? Tchau Jesus Cristo A minha tela preta tá passando, passando o horizonte Ok, vamos embora Você ganha Você ganha Não é possível Não é possível Por favor Vai querer fazer trapzinha pra mim? Ah, por favor né Ah não Tá Não é possível Você pode parar os primeiros combates, mas não os últimos Em um set tão largo, custa mentalmente Também é um golpe para a vida Boa, eu gosto de ver Eu gosto de ver Esse é o apopino que eu quero 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 ver Esperar al piño, castigo e aí já generar esta ofensiva E não é? Se ela devolve E perfeita a Popeye GG's Ah, eu não tinha que ter v-trigger O que o diabos aconteceu? Ele lançou um random jump in, too? God, que foi tão ruim! O que eu faço? O que eu faço? Eu não acredito que... Cara tomou! A boneca converte tudo Essa foi linda, né? Gostaram? Foi linda essa jogada, gente Linda, linda, linda We win With punish with that fierce This is king point for Bolt Strike It's game, he supers No, he dropped it! He's just trying to be stylish He's just trying to style, and he dropped it And now Faxxu might have a chance Gets him with a hit He's stunned! Faxxu does it! 4-3 Stun is ludicrous King Finish your plate Finish your plate next time Because right now we are going 3-4 Err, we are going to be able to cook it But we are going to be able to cook it If you're not going to cook and cook it Because you can cook it Was it at the moment? Is it going to be convenient Oh, come on He's gone And it's going to be a nice Oh, come on Yeah, I'm a nice If you're in theų You are not gonna cook it And it's going to be a nice But you're going to cook it I'm going to cook it And it's going to be a nice Add in theے For the day The other people The other people Legenda Adriana Zanotto